Então meus amores, como vocês já sabem que eu gosto muito de fazer o pão Já acordei 6 horas da manhã, já comecei aqui a fazer o meu pão Já comecei aqui a fazer o meu pão, ignorei a minha bagunça Porque eu sou mesmo assim, eu quando estou na cozinha ao mesmo tempo bagunço e consigo arrumar Então não reparem muito nesse aspecto Então já temos aqui os pães que eu já enrolei Olha, eu não sei o que aconteceu com essa massa, que ela está tão bonita Mas não está de grudar muito, assim, dá mal, né? Então está me dificultando um pouco ao fazer o pão Mas mesmo assim, está dando um jeito para fazer um pão gostoso Então eu já enrolei esse, só está faltando terminar esse tabuleiro O forno já está ligado E é isso, hoje minha petição é mesmo um sábado ficar em casa para fazer o próprio pão na minha casa Eu quis fazer especificamente O esposo estava aqui, mas ele acabou de sair, então Vai ter que fazer para nós mesmos Em cada instante eu vou agradecer Ao Deus que me deu a life E eu com a minha amiga Inassara Fomos às compras, nós as duas fazemos algumas compras de produtos de limpeza Como o sabão, o homo, detergente da varaloiça E para fazer também alguns detergentes caseiros Então eu precisava de alguns produtos E eu e a Sarah fomos a uma loja, o supermercado próximo da nossa casa Para comprarmos alguns detergentes que faltavam Compramos a lixívia, compramos o sabão, a lixívia madar Compramos o homo em pó E fui fazer aquele produto caseiro que vocês vão ver ao longo do vídeo Esse supermercado fica bem próximo da nossa casa E quando eu chegar em casa vou mostrar melhor as compras que nós fomos fazer Não comprei muita coisa, até que é acessível os preços aqui Mas quando eu chegar em casa eu mostro para vocês o que comprar Apenas compras o essencial Aproveitar e comprar algumas coisas aqui para lavar alguns detergentes Comprei o homo, madar, R$332, achei barato Comprei o lava-loiça, detergente da loiça Sabor limão, que é muito bom O cheiro Eu acho que é R$590 Comprei a lixívia fada Comprei o chouriço R$503 Comprei os ovos Assim deu R$480 Comprei O pepsodente R$250 As escovas, assim R$900 quase É isso Vou fazer as minhas pequenas comprinhas Eu estou passando uma dificuldade O estresse está a ser tão grande Que, olha Olha Já viram? Oram a Deus para mim Está difícil Está difícil E estou aqui a pensar Os começados Eu vou visitar a minha mãe A minha tia Eu lhe chamo de mãe Porque aqui em Angola Irmã da mãe É tua mãe Seja quem for Se sou irmã de pai Se sou irmã de mãe Se sou irmã de mãe Pai É tua mãe Então nós estamos acostumados Principalmente nós da área do norte Irmã da tua mãe É chamada de mãe Mãe grande Mãe pequena Então é isso A minha mãe é a menor Nós chamamos ela de mãe Mas sabemos que é mãe pequena E a minha mãe Chamamos ela de mãe grande Porque é mais velha também Então é isso Então vou ir lá Me visitar Vou ir para o pão Primeiro vou comer Minha irmã vai terminar de lavar E depois vamos ir lá Me visitar Arrumar a casa E depois vamos ir lá Me fazer uma visita Esse forno está estressado Já não passei mais o forno de antes Eu acho que de tanto lhe usar Ele está estragado Então vamos ir lá visitar minha mãe Se eu for Vou levar vocês comigo Mas Deus queira que eu vá Porque faz tempo que eu nunca mais fui para lá Eu acho que ela deve estar falado Se as minhas estão a se tornar rebelde Mas eu vou para lá Ou para lá mesmo Deus tem que dar Força Coragem Para ir para lá Porque eu falo muito E eu quando estou muito estressada Eu não gosto na casa de ninguém Porque eu chego lá Só falo, falo, falo Eu falo, 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 falo Mas é isso Vou ainda fazer um pequeno matabinho Então meus amores Rapazes de Deus são todos Está tudo bem com vocês? Espero que sim Por comigo também está tudo ótimo E se não está bem Podes crer confiando Continuando confiando em Deus Que tudo vai ficar bem Assim do jeito que for ser feito Então eu estava aqui para vos mostrar Que eu estou a estrear Uma panela Que Deus preparou Que é a panela de pressão Uma das minhas inscritas no canal Já havia me perguntado Por que eu não faço O feijão Numa panela de pressão Eu disse que era muito cara E eu não tinha em casa Então Deus preparou De uma maneira muito especial Não dessa inscrita Mas Deus preparou Oferecer almen Na minha chefe E hoje a gente tem aqui A panela Estou a desfrutar dela Ontem já fizemos lá Feijão E hoje estou a fazer o feijão De olho de pão Ontem fizemos para feijoada Então vou começar Usar os três dentinhos de alho Muitos fervem o feijão sem sal Mas eu quando como feijão sem sal Eu sinto que ele ficou sem gosto Ainda que temperarmos para todos De todo tipo Então e uma colher de sal Eu acrescento já a colher de sal também Para que o feijão Para que o feijão ferva com gosto Sabor Três dentinhos de alho E vou colocar aqui o olho Também Já para ferver Estou a colocar para ferver tudo de uma vez Para quem não sabe Eu antes tinha a pavor de Agora levei aqui No forno Olha ontem a minha irmã se distraiu E vou encontrar ela já Queimou Mas hoje já estava bem prontinho E queimou Agora hoje Eu mesma vou te controlar bastante Então vamos lá A nova estreia da panela de pressão Então hoje o meu dia vai ser um dia De fazer almoço e arrumar a casa Já ainda são oito horas e cinquenta e oito Já fiz o pequeno almoço dos meninos Que foram para reunião de jovens Agora eu vou fazer o almoço Que é o feijão deus de palma Que está louco Então eu vou ficar aqui Arrumar e organizar a casa E o feijão já está no fogo Conforme eu mostrei para vocês Que eu estou a estrear Olha A minha panela nova Então Está lá o feijão Já preparei quase tudo Agora vou aqui Arrumar a cozinha Eu começo sempre por arrumar a cozinha Porque a cozinha é um sítio Que eu venho mais Sabe Então me dá mais visibilidade E prioridade De arrumar primeiro a cozinha E depois fazer o O É Depois arrumar outros compartimentos da casa Então Eu queria também Mostrar para vocês Que Esse tempo Aqui em Luanda Ou em Angola É tempo de mosca Porque é tempo seco Então Estamos a chegar no tempo de mosca E inventei de fazer um produto E acrescentei Um lava-loiça Para soltar a mosca Para poder limpar os móveis daqui Como vocês podem ver Aqui estava cheio de mosca Mas já testei E deu super certo Porque eu já organizei Aqui olha Tinha bastante mosca Mas hoje Mas agora Depois de passar Este produto Que eu inventei Coloquei meio Litro de vinagre Coloquei o Deixa eu mostrar Coloquei também Este lava-loiça Um pouquinho De detergente Lava-loiça Um pouquinho De homo E também coloquei A lixívia Madar Então Deu Neste produto Aqui Deu neste produto De chutar a mosca E deu super certo E fiz um outro também Fiz um outro produto Também Que é para Chutar as moscas No chão Que é no quintal De casa E este é bem Mais perigoso Nem dá Para ficar bem Do lado das crianças Este fiz como Coloquei petróleo Petróleo mesmo Uma garrafinha De petróleo Coloquei Lixívia em bolha Que é aquelas Lixívia Que vem assim Em pó E depois Coloquei também O homo Um pouquinho Só de homo Para poder Deitar também Aqui no quintal E as moscas Basam Olha E reduziu bastante Eu tenho conflito Com as moscas Sito onde tem moscas Eu luto com elas Até terminar Olha E eu nem sei Eu comecei a fazer Este tipo de produto Quando Eu comecei a morar Com meu esposo Lá no Rocha No Rocha Pinto Eu só tinha ainda O Davi Então Eu fui pensando assim Se o petróleo Chota a mosca A lixívia Desinfeta E também Como ele é muito forte Essa lixívia em pó Também pode chutar a mosca O que eu pensei Uma junção O homo É algo que limpa E para também Né A mosca é muito perigosa Por causa das bactérias Essa coisa toda Aqueles bichinhos da mosca É muito perigoso Então eu vou acrescentar Mais um pouquinho de homo E deu super certo Quem quiser fazer Na sua casa Pode fazer Para o quintal E tem que afastar Sempre do lado As crianças Para o quintal Usa o homo Usa o petróleo E usa a lixívia em bola Que é a lixívia em pó Agora Para os móveis Assim A cozinha O fogão Por causa das moscas Usa a lixívia Detergente de limão E usa um pouquinho De A lixívia Tem que ser essa líquida A lixívia é normal E já Vai dar super certo Na sua casa Atenta Agora Vocês Podem ver Como é que está O meu rosto Todo ele Isso é estresse Mas eu consegui ontem Hoje já está bem melhor Por quê? Porque ontem Eu recebi uma dica Da minha cunhada Enfermeira Ela fez Enfermeira Ela me disse Olha Essas gurgulhas Estão cedo demais Na tua cara Que são chamados espinhos Tens que pegar O pepsodente De várias cores Coguete E o limão Eu fiz ontem E olha A minha pele Já acordou Bem mudada E agora Vou ter que fazer De novo Por enquanto Eu arrumo a casa Vou deixar ela Barrada Na minha cara Hoje Eu sou Dias de dica Pronto Está feito Agora Vou arrumar A minha cozinha Ele abre Um pouquinho Acho que é a mistura Do pepsodente Da pasta de dente E o limão Olha Eu usei o pepsodente E usei um limão Ainda sobrou bastante Para o dia de amanhã Mas amanhã Só vou fazer Quando eu vire o trabalho Eu vou fazer Legenda por Sônia Ruberti 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 isso aqui é de boa eu dei do congelador pra fazer o calulú e tem aqui o meu feijão a ferver vou deixar pra poder tirar o feijão e pra limpar o fogão e é isso tá tudo ok vamos lá ver como ficou o feijão o alho eu gosto muito de alho na comida já que esse feijão não vai ser bola então eu exagero no alho uau escapou queimar escapou queimar escapou queimar queimou mesmo um pouquinho mas tá aqui o feijão apresentei apenas água já não vou tornar a pão no fogo porque ele já está muito purado senão já não vai ser feijão vai ser chamado outra coisa né então já não vou acrescentar mais no fogo e vai ficar mesmo assim e aqui tá o meu feijão purou demais é próprio primeira vez a aprender cozinhar na panela de pressão agora vou fazer o meu calunuzinho e é isso eu vou fazer o meu calunuzinho e aí eu vou fazer o meu calunuzinho eu vou fazer o meu calunuzinho eu vou fazer o meu calunuzinho